Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desce a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, malapando o bolso No ramo do pão e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Eu vim de noção, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, malapando o bolso No ramo do pão e a novinha jogando Eu vim de noção Acho que tudo momento é W7 Martins Já não sabe, chefe, é nóis que sabe trabalhar Que o opa ele sabe disso É uma saudade, rapaz Uma saudade, várias quedas, entendeu? Mas é aquilo, caia do mano, entendeu? Não, ele não tá, chefe, é o som Ai pedra aí, o que? Hoje tá na voz, é o bicho Sem essa de perder Só vamos somar, vou que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito filho, eu varo, mano e eu perdi Demorando o céu, não vou deixar de van Desce a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, malapando o bolso Morrando o Guibão e a navinha jogando Ouvindo o meu som e a navinha jogando Ouvindo o meu som e a navinha jogando Eu vim de noção, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, malapando o bolso Morrando o Guibão e a navinha jogando Eu vim de noção Panal do W7 Martins É tipo escola